Oi pessoal, como vocês já sabem eu gravei uma série de vídeos de LOL e eu peguei algumas LOL repetidas e eu falava pra vocês que eu ia trocar essas LOL com o meu amigo Felipe o link do canal dele vai estar aqui em cima dos cards gente, eu vou trocar com ele, eu já tô aqui com a caixa mas antes eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro e quais são as LOL que eu vou trocar com ele vamos abrir a caixa ó gente, aqui tem várias coisinhas dentro da caixa mas eu vou começar mostrando as LOL gente, eu não estou mandando as bolinhas porque ele tem e eu também tenho e não ia dar nessa caixinha então gente, eu vou trocar MC Swag com o Felipe, ó MC Swag essa daqui chora, gente eu vou trocar também essa bailarina eu acho que ela faz xixi aqui é a mamadeira dela e essa daqui é a duquesa ó gente aqui é a mamadeira dela também são essas as LOL que eu vou trocar com o Felipe e gente, que LOL vocês acham que ele vai mandar pra mim? coloquem aqui embaixo nos comentários é uma que eu quero muito, muito, muito gente, também tem outras coisinhas aqui na caixa primeira coisa que eu vou mostrar é essa aqui, gente é uma mini máscara de bruxa sabe a bruxa do canal do Felipe Calixto? da novelinha O Ataque da Bruxa então gente, ó a mini bruxa, que bonitinha ó gente a gente é muito fofa parece muito com a bruxa do Felipe a Felipe então gente, é melhor guardar aqui, né? gente, e eu também estou mandando a mini falsiane do rolê olha o tamanhinho dela, gente ó que bonitinha quem conhece o canal do Felipe vai reconhecer essa daqui não é o Kinder mas parece com ele, né? é um Lulu da Pomerânia e aqui, ó é pra cachorrinho que legal então aqui, ó uma mini falsiane do rolê pro Felipe e espero que o Kinder também goste porque ele gosta da falsiane do rolê bom gente agora eu vou mandar essa caixa pelo correio pro Felipe e aí ele também vai mandar as minhas lol por correio e aí já já eu volto com as lol que o Felipe me mandou gente, voltei passaram alguns dias e as lol chegaram então vamos abrir e vamos ver quais são as lol depois eu vou pegar o guia do colecionador pra gente ver os nomes olha gente olha o que eu queria essa daqui eu não sei o nome mas eu sei que eu queria muito ela ó que legal olha o óculos dela aqui ela é muito linda, gente aqui a mamadeira vestidinho dela todo lindo e o sapato, gente olha que fofo ó, amei eu queria muito a Queen Bee e ela e agora eu tenho ela, gente então eu tô muito feliz também veio a Marjorete olha que linda eu gosto muito do vestidinho dela e também veio a Cristal olha gente eu já tinha trocado a Cristal com o Felipe então essa Cristal era minha ela foi a primeira lol que eu abri, eu acho e eu gosto muito dela eu troquei com o Felipe só que aí ele pegou uma repetida e ele me devolveu a que eu peguei ela chora eu sei disso porque eu já tinha pego ela então aqui, olha a mamadeira e agora vamos ver o que as outras fazem estou colocando aqui a água na lol e agora vamos ver o que que ela faz ó gente ela tá chorando e agora vamos ver o que a Marjorete faz ela faz xixi ó gente ela foi xixi que engraçado gente aqui ó é a Lirin Baby e ela é Fancy ela é do Glam Club e agora eu tenho todas eu tenho essa essa e essa eu completei então pessoal foi esse o vídeo eu vou deixar aqui em cima nos cards o link do vídeo que o Felipe fez mostrando as lol que eu troquei com ele um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês tchau e até o próximo vídeo uuuuuh tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri